... Boa noite, meus amigos e amigas. Aqui o Major Fábio Rousse, engenheiro militar do Exército, pré-candidato a vereador de Manaus nas eleições de 2020. Iniciando mais uma das nossas lives. Falando aqui pelo Instagram, Facebook. Hoje é dia 11 de maio, segunda-feira, por volta de 21h15min aqui em Manaus. Iniciando aqui a nossa conversa, nosso bate-papo. Vou começar a ler aqui as mensagens. Eliana Costa, boa noite. Está com a gente online. Seja bem-vinda. Anilo Miranda, boa noite também. Sempre participando. Seja bem-vindo. Pessoal aqui no... no Instagram. Kate Oliveira, está online também com a gente. Seja bem-vinda. Hoje eu mandei uma mensagem para diversos amigos e amigas, apoiadores e seguidores no WhatsApp. Eu tive um probleminha de transferir contatos, contatos que estavam armazenados no meu celular para a minha conta Google. Eu tentei fazer uma cópia dos contatos para poder resgatar e acabei perdendo muitos contatos. foi uma falha ali do sistema. E eu mandei mensagem para várias pessoas nas minhas listas de transmissão pedindo para desse uma resposta ali. Aqui é o fulano, aqui é o ciclano para eu poder adicionar e resgatar o contato. Mas é só um ajustezinho ali. A maioria do pessoal já respondeu. O Spartacus Valente também está com a gente aqui. Boa noite. Respondeu também. E aí eu já estou armazenando novamente. Dessa vez dentro da conta Google e aí não corre mais esse risco de ficar perdendo contato. Vamos ver aqui. Miranil de Lima também está com a gente. Boa noite. Seja bem-vindo. Não estou falando hoje pelo Facebook 3. Deu um pequeno bug aqui também na hora de abrir o navegador. Tem que fazer uma atualização de navegador e aí eu não consegui abrir a live pelo Facebook 3. Mas depois eu faço a publicação lá. Depois de terminar assim como eu sempre faço no YouTube. Quando termina a nossa live eu baixo, faço o download e publico no YouTube e vou publicar também no Facebook 3. Como eu tinha falado na minha última live eu estava no Rio de Janeiro semana passada fui passar o Dia das Mães lá no Rio de Janeiro com a minha mãe com meus pais entrei de férias semana passada então eu aproveitei para dar uma descida eu sei que o momento não era muito favorável essa questão do coronavírus aeroportos vários voos o aeroporto estava bastante vazio não estão fechados os aeroportos tem gente que acha que está fechado mas não está mas está operando com baixíssima quantidade de voos poucos voos aqui de Manaus se eu não me engano tinha só 3 voos saindo por dia era uma coisa bem baixa então eu cheguei lá na terça-feira e retornei hoje hoje por volta do horário do almoço peguei um voo de madrugada tudo então esses voos são sempre cansativos fiz uma conexão em São Paulo mas já estamos de volta aqui em Manaus e acompanhando as realidades aqui as conjunturas políticas começa com o nosso presidente Bolsonaro sendo já virou até normal já virou até rotina todo dia atacado 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 Sérgio Moro é isso é Polícia Federal é Ministério da Saúde é isso nossa chega até câncer mas a esperança o que eu vejo é o seguinte quanto mais ele apanha mais ele cresce porque eu percebo que a grande maioria dos apoiadores do Bolsonaro realmente as pessoas que realmente apoiam o Bolsonaro as pessoas de bem as pessoas que realmente querem que o Brasil funcione dê certo eu vejo que o apoio dele continua continua muito muito presente que bom né que bom porque a gente tem que deixar o presidente trabalhar a verdade é essa não adianta a gente eleger um presidente a gente ter um chefe do poder executivo lá em Brasília que não consegue trabalhar o tempo todo é liminar é isso é aquilo é congresso é STF aí fica complicado aí depois as pessoas reclamam quando ele toma algumas fala algumas coisas né a gente vê o absurdo dessa semana decisão do STF mandando general general pelo amor de Deus gente generais de exército pessoas ilibadas pessoas militares com mais de 50 anos de carreira de dedicação ao serviço público à pátria ao serviço à carreira militar generais de exército um militar para chegar a general de exército é coisa de 45 a 50 anos de serviço 40 a 45 anos de serviço esses caras esses militares o termo não é nem isso é falar esses caras é até uma maneira não é a maneira correta de se falar mas esses profissionais eles têm algo em torno de 60 anos de idade entraram no exército com 15 16 anos já viajaram já serviram no Brasil inteiro fizeram cursos no exterior foram adidos cursos de estado maior aí chegou um ministro do STF que foi indicado lá no Conchavo para dizer que é como é que ele falou condução coercitiva sei lá o que debaixo de vara pelo amor de Deus depois reclamam depois reclamam mas é isso aí aí é que no nosso estado hoje amanhã na verdade começa para valer o processo de impeachment do nosso governador né Wilson Lima né vai começar lá na Assembleia Legislativa está tudo nas mãos já caiu uma conexão olha aqui poxa vida que fácil essa internet aqui pelo essas lives pelo pelo internet pelo Firefox é um inferno toda vez cai e aí a Assembleia Legislativa os deputados estaduais vão começar agora vão ter que votar uma comissão especial né uma comissão especial para fazer a análise né do pedido do impeachment para ser essa comissão vai ter que dar um parecer é só lembrar mais ou menos do pedido de impeachment da Dilma né aí vai ser votado o parecer dessa comissão dentro da comissão parecer pode o parecer da comissão do relator pode ser favorável ao impeachment aí a comissão vai votar vai dizer não nós não aceitamos o seu parecer ou sim nós aceitamos o seu parecer essa comissão agora me falha a memória quantos deputados que são independente dessa comissão aceitar ou rejeitar o parecer o pedido vai a plenário seja como um parecer é deferido ou indeferido mas ele vai a plenário nós temos 24 deputados deputados estaduais e esse parecer ele tem que ele tem que ser favorável tem que ser votado em maioria maioria absoluta se eu não me falo a memória tem que ser mais do que dois terços dois terços são 16 deputados estaduais então se o governador tiver oito ou pelo menos oito ou mais deputados estaduais favoráveis ele não vai ser empichado então pra isso a oposição ou os favoráveis ao impeachment tem que ter no mínimo no mínimo 17 votos 17 votos favoráveis de deputados estaduais se for 16 e 8 não favoráveis o governador não é empichado então é essa que é esse que é o momento atual aí vai demorar diversas sessões até essa comissão terminar os trabalhos tudo eu não sei exatamente vou ter que estudar mais um pouquinho isso vou ver melhor o caiu mesmo aqui a conexão caramba que saco vou até escrever aqui o pessoal aqui no âmbito municipal então a gente tá vendo aí os desdobramentos das eleições chegando eleições municipais algumas expectativas ou possibilidades de adiar as eleições por enquanto não tem nada de concreto em relação a isso não tem nada nada definido então a gente nós eu como pré-candidato e diversas outras não só quem vai pra reeleição ou vem de candidato ou trabalha nos partidos então tem toda uma máquina girando em função dessa eleição de 2020 4 de outubro de 2020 partidos justiça eleitoral o pessoal que vai fazer as seguranças urnas campanhas pré-campanhas registro de candidatura dos pré-candidatos chapas que vão ser formadas de prefeito e vice-prefeito então tem toda uma uma roda girando que essa roda não está parando então tá tudo levando a crer tudo indicando que vai acontecer a eleição normalmente a eleição de 2020 é lógico que os desdobramentos do coronavírus a pandemia conforme se ela for controlada se diminuir ou se aumentar piorar tudo isso vai ser um termômetro para o congresso nacional esse sim o congresso nacional através de proposta de emenda constitucional o PEC eles que tem o poder final para definir se vai ter ou não vai ter eleição já falei sobre isso na minha na minha última live vou ver aqui vou ler algumas mensagens Sérgio Pinheiro Maquiné chega de falar do presidente Bolsonaro quero saber o senhor como parlamentar o que se está fazendo pelo Amazonas mas eu não sou parlamentar eu não fui eleito eu sou militar eu sou major do exército engenheiro militar o senhor me desculpe mas o senhor está confundindo eu fui candidato em 2018 a deputado estadual mas eu não fui eleito eu fiquei de primeiro suplente de deputado estadual então o senhor Sérgio Pinheiro Maquiné tem que se informar um pouquinho melhor vamos lá prosseguir aqui dona Elisabeth Carvalho está com a gente boa noite seja bem vinda vamos ver Instagram Instagram é um pouco mais difícil de ler as mensagens porque eu tenho que pegar aqui no celular no computador fica um pouco mais fácil Pérez Nira Nira Pérez está com a gente Major Maxwell está com a gente aqui também Major Horta também Major Horta é pré-candidato a vereador de São Paulo se nada mudou acredito que seja ainda Horta você já definiu o partido com qual partido que você está caminhando eu sei que você não precisa estar filiado mas já tem que estar caminhando conversando com algum partido Gessiane Tamer Major o que você achou da nota que ele publicou para abrir as academias o Bolsonaro ele manifestou o Bolsonaro para começar o Bolsonaro ele tem formação em educação física então ele ele sabe da importância que é atividade física no bem-estar na saúde no dia a dia das pessoas com certeza para ele ter considerado atividade física uma atividade essencial e ele está autorizando que reabram através do decreto ele deve estar também lançando diversas condições para isso quantidade de pessoas distância aquilo tudo que a gente sabe limpeza com álcool tudo aquilo tudo que a gente já sabe que vem sendo feito então com certeza a atividade vai ser autorizada mas com as devidas medidas de precaução prevenção cuidado que já vem sendo feitas em outras atividades profissionais então eu acredito que seja por aí eu não li o decreto mas o que eu vi na mídia foi só sobre isso e eu sou a favor sim acho que tem que liberar eu sou contra essa coisa de lockdown como é que é ai meu Deus me deu até o branco aqui agora isolamento social sou contra acho que as pessoas tem que sair à rua trabalhar tudo com a sua devida cuidado e precaução principalmente é o que eu costumo sempre dizer o pessoal que está nos grupos de risco seja pela idade seja pelo está cometido de alguma doença etc mas eu não vou falar disso mas não que eu já falei outro agora não é o foco não até porque a gente ligar a televisão aqui é o dia todo falando nisso pelo amor de Deus se eu ainda vou ficar replicando o que fala a televisão o dia todo acho que tem coisas mais interessantes para a gente falar aqui da nossa cidade nossa cidade nosso estado o Stine está com a gente aqui também boa noite seja bem vindo vou aqui acompanhar de esse ano eu já falei Oliveira Sidley Miranda boa noite amigo guerreiro da Goiânia está falando de Goiânia show excelente cidade Goiânia gosto muito daí vamos prosseguir aqui Wely Santiago boa noite estamos juntos acompanhando de Rio Preto da Eva um abraço para todo o pessoal de Rio Preto da Eva nossa cidade vizinha aqui pertinho daqui de Manaus gosto muito de Rio Preto já estive algumas vezes aí Elisângela Pereira Major aquele vem aquele vem de Boca do Acre e admiro muito você se você eu morasse aí eu ia votar em você para vereador e estou assistindo manda um alô para mim então um alô aqui para Elisângela Pereira de Boca do Acre todos os meus amigos e amigas de Boca do Acre Boca do Acre foi uma cidade que eu fui bem votado em 2018 o município então uma satisfação mandar um abraço um alô para minha amiga Elisângela Pereira de Boca do Acre sul do Amazonas próximo da fronteira com o Acre não tive ainda a satisfação de conhecer o município de Boca do Acre mas está na minha na minha listinha ali de de prioridade João Neto está com a gente aqui mandando um abraço boa noite seja bem-vindo Alisson Aguiar está dizendo aqui que está com problema de transmissão poxa é uma pena porque essa nossa internet eu eu fico eu fico num dilema vou explicar para vocês se eu faço a live só com uma plataforma por exemplo um facebook e o instagram com certeza eu vou a conexão vai ficar melhor só que eu vou estar falando com menos gente ao mesmo tempo aí eu vou ter que simplesmente copiar essa live publicar ela nas minhas outras plataformas até porque não faz sentido eu fazer duas três lives no mesmo dia sobre os mesmos assuntos e aí quer dizer nesse momento eu estou com três plataformas abertas uma já caiu aqui o pessoal não sei se está me assistindo aqui o pessoal através do do Fabio Rus 2 o Nilo Miranda aqui por exemplo mandou uma mensagem agora não sei se vocês estão me vendo se vocês estiverem manda um feedback aí mas eu não estou me vendo aqui agora deu um bug aqui não sei eu fico nesse dilema por causa da conexão da internet que ficou oscilando tudo olha que eu tenho uma conexão boa aqui na minha casa mas a gente vai prosseguindo a missão assim mesmo Xavier está online com a gente Sargento Xavier está falando que a transmissão está boa Marleide está mandando um abraço aqui um alô também minha amiga Marleide sempre participando também sempre com a gente Chagas Amaral esse ano nós leva a Majore está falando se depender do apoio de vocês a gente tem condições de longe estão me pedindo para dar um sorriso aqui Kate Oliveira sorriso amarelo brincadeira Chagas Amaral estamos juntos meu vereador ele está falando aqui desculpa eu acabei vendo de baixo para cima de trás para frente o Chagas mas o importante aqui é a gente participar então é infelizmente a gente fica meio limitado pela conexão da internet mas é eu vou procurando manter aqui pelo menos uns 30 minutos por noite falando com vocês aproveitar a oportunidade quem estiver online aí deixa seu recado sua mensagem sua pergunta para a gente poder ir discutindo e conversando e falando levantando a nossa pauta aqui isso aí então é aquilo que eu estava falando no âmbito no âmbito municipal na questão das eleições a gente tem todo um trabalho que está sendo feito é um trabalho visando obter o melhor resultado possível dentro das nossas limitações limitações de estrutura recursos cada candidato tem a sua realidade como como pessoa questões financeiras eu procuro utilizar muitas ferramentas das redes sociais fazer isso que eu estou fazendo agora conversando com vocês muitos de vocês não me conhecem pessoalmente alguns eu conheço inclusive eu deixo aberto aí para o pessoal que quiser conhecer visitar meu escritório meu comitê fiquem à vontade mando uma mensagenzinha antes ali tudo a gente vai lá bate um papo toma um café fica aqui no conjunto Aruanana compensa o Ricardo o Ricardinho que está sempre por lá também e eu posso também atender alguns que queiram participar e conversar lá e a gente procura o máximo possível explorar essas ferramentas de redes sociais que hoje em dia até mesmo nessa conjuntura de coronavírus por problema de aglomeração de aproximação mas é a gente explora utiliza João Neto boa noite professor boa noite João foi meu aluno né seja bem-vindo acredito que já seja engenheiro civil já saudações Kate Oliveira novamente quer me ver sorrindo aqui vamos ver como é que está aqui o Facebook também o Facebook pelo visto travou ficou só na página Facebook 2 caiu a gente mantém aqui no Instagram e no Facebook 1 o João está falando que se formou ano passado né em bons tempos quando eu lecionei ministrei dei aula na engenharia civil da Newton Lins eu formei engenharia civil lá fui convidado pelo coordenador na época o professor Jackson para para lecionar lá eu aceitei passei dois anos ministrando as cadeiras de resistência dos materiais estruturas 1 concreto 2 foi as 3 disciplinas que eu lecionei lá peguei ao todo umas 8 turmas diferentes 8 turmas 4 períodos 2 2 turmas talvez algumas tenham se repetido alguns alunos se repetiram alguns gostaram outros não mas de maneira geral todo mundo que eu encontro assim depois né a gente se esbarra né se encontra aí no CREA na atividade da engenharia a gente tem sempre uma histórias para contar mas não é fácil não se fosse fácil não teria graça né João Neto até recentemente participei de uma live aqui com meu amigo Machadão Cláudio engenheiro né engenheiro civil Cláudio Machado que é o candidato a presidência do CREA agora a eleição vai ser dia 3 de junho se não alteraram a data pelo menos até a última vez que eu fiquei sabendo não tinha mudado a data a eleição vai ser dia 3 de junho e vamos torcer né para que o Machadão tenha êxito todos todos excelentes candidatos na na disputa tanto da oposição quanto da situação não só do CREA como também da Mútua diretor administrativo da Mútua o presidente do CONFEA que é o é o nacional né e aí a gente torcer mandar um abraço para o meu amigo Machadão e torcer para ele boa sorte para ele o João Neto está falando aqui eu fiz duas vezes com você professor repeteco verdade não é fácil o João ele fez duas vezes a mesma disciplina comigo mas pode ter certeza que é nunca levei infelizmente quando a gente tem que dar uma nota baixa ou reprovar um aluno nunca levei nada nunca para o lado pessoal ninguém gosta é desagradável tudo né mas nunca levei isso para o lado pessoal sempre levei para o lado profissional e espero ter contribuído um pouquinho colocado um tijolinho aí na formação dessas turmas todas da Newton Lynch a grande maioria quando eu reencontro aí na rua tudo me dou muito bem com todos e muitos me apoiam nessa questão eleitoral tudo tem vários ex-alunos meus aí de apoiadores alguns tem mais facilidade outros tem mais dificuldade alguns tem uma digamos assim uma facilidade de estudar melhor trabalho família idade base isso é de cada um mas o importante é cumprir a missão chegar no final porque nem o João chegou cumpriu a missão chegou no final tem um ditado que a gente fala no exército apesar dos óbvices a missão tem que ser cumprida é mais ou menos isso a missão alguns vão cair no meio do caminho alguns vão ter que voltar fazer duas vezes mas a missão vai ter que ser cumprida e o nosso amigo aí o nosso guerreiro aí cumpriu a missão isso que é importante e pode ter certeza que nada é pessoal sempre profissional Xavier que está falando né Sargento Xavier PQD Xavier quem acompanhou a campanha do Major em 2018 sabe que a campanha foi com poucos recursos campanha extremamente limpa e honesta é de pessoas assim que precisamos para nos representar é verdade né em 2018 eu fui candidato a deputado estadual totalmente desconhecido nunca fui político nunca fui envolvido com política eu realmente me inspirei palavra essa me inspirei no Bolsonaro no movimento Bolsonaro como uma aspiração pelo que o Bolsonaro fazia em Brasília pelas propostas pela sua campanha pela sua maneira de agir sua honestidade sua reteza de procedimentos eu eu quis participar também contribuir disponibilizar o meu nome para a população aqui do Amazonas né a minha formação de engenheiro militar de profissional de cidadão eu não nasci no Amazonas não nasci em Manaus eu nasci no Rio de Janeiro mas eu estou aqui desde criança desde meus 6 anos de idade minha família chegou em Manaus em 1987 meu pai serviu vários anos aqui foi comandante de unidade aqui minha mãe foi professora em várias escolas aqui de Manaus estudei no preciosíssimo sangue no La Salle no colégio militar de Manaus depois segui carreira militar então a minha família o meu irmão serve aqui em Manaus já tem quase 7 anos serve no colégio militar de Manaus é comandante de companhia de alunos então a gente tem uma ligação muito grande aqui com a cidade eu e minha família e resolvi participar em 2018 contribuir disponibilizar uma opção uma opção para os eleitores que realmente votaram queriam ver o Bolsonaro ganhar que a gente pudesse eleger um deputado digamos assim no estilo Bolsonaro né nós eu e o Bolsonaro nós estudamos na mesma escola militar na academia militar das agulhas negras ele seguiu a área combatente né por ser formado na arma de artilharia paraquedista curso de educação física eu segui na área técnica eu fiz a arma de comunicações eu me graduei em engenharia elétrica no instituto militar e engenharia é também um outro caminho né um outro caminho de carreira eu segui uma carreira mais técnica mais voltada para engenharia e pesquisa e projeto e obra tudo isso o Bolsonaro seguiu uma área mais combatente só que a nossa formação é a mesma alma mater como se pode chamar assim né academia militar das agulhas negras então eu entendo muito do que o Bolsonaro faz hoje o que ele fala hoje algumas posturas algumas maneiras dele lidar alguns assuntos que as vezes a mídia não entende a imprensa não entende até mesmo a população ou os eleitores até mesmo os eleitores deles gente que votou nele hoje não entende o que ele faz eu vejo muito isso acontecer pessoas que votaram no Bolsonaro hoje não estão satisfeitos não gostam principalmente pelo problema do Sérgio Moro que foi o digamos assim o que causou mais estremeceu mais agora e a pessoa não entende ela votou no Bolsonaro mas hoje ela não entende as respostas do Bolsonaro não estou falando que ela está certa ou errada não eu só estou falando um fato eu entendo as respostas do Bolsonaro a grande maioria dos eleitores deles entendem porque quem votou no Bolsonaro elegeu um presidente nesse estilo nessa formação com esse tipo de postura de punho então as vezes a pessoa não entende ou porque ela está acostumada ainda com a política velha com o jeitinho ou ela acha que um ministro vai conseguir dobar um presidente militar não vai meus amigos meus amigos e minhas amigas quem veio de quartel sabe manda quem pode obedecer quem tem juízo pode ser o ministro que for não vai dobrar o presidente ainda mais um presidente vindo do meio militar e pode até ter ministro general que também não vai dobrar o Bolsonaro porque ele chegou até capitão mas não interessa hoje ele é presidente ele é comandante chefe das forças armadas já aconteceu a gente já viu aí o general sendo demitido do governo Bolsonaro então essa é a realidade Bolsonaro ele é ele está lá para fazer o trabalho pesado o trabalho não é nem sujo na maneira de é sujo no sentido de que ele está limpando sujeira não é porque ele está criando sujeira ele está limpando sujeira então é um trabalho sujo eu costumo fazer uma comparação o prédio está pegando fogo vai cair você vai chamar quem? engenheiros e arquitetos e desenhistas para não mas isso aqui ou você vai chamar bombeiro para chegar lá meter o pé na porta tacar água tirar a gente de lá de dentro porque o prédio vai cair é mais ou menos isso o prédio Brasil estava caindo a gente não elegeu os gravatinha mimimi me 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 não aqueles outros candidatos a presidente que tinha a gente elegeu o bombeiro o cara para botar para meter o pé na porta mesmo e chacoalhar o prédio todo para esse prédio não cair é isso que é o Bolsonaro gente então ele é tosco ele é bruto ele é grosso ele é ele não mas ele é honesto e ele está lá querendo fazer o melhor para o nosso país e ponto doa quem doer doa quem doer então eu estou fechado com o Bolsonaro eu sou 100% o Bolsonaro quem quiser me seguir me segue quem quiser votar vota quem quiser ir lá para o lado do Moro tudo bem respeito siga a sua opinião se quiser ir para o lado do Moro e quiser continuar confiando em mim no meu trabalho ótimo mas saibam que eu não abro com o Bolsonaro eu sou fechado com o Bolsonaro 100% fechado com o Bolsonaro vou ter até hoje o título dessa live a hashtag fechado com o Bolsonaro vamos lá vamos prosseguir aqui lendo as mensagens dos meus amigos e amigas falei um pouco agora da campanha de 2018 que foi isso foi uma campanha uma campanha de apoio do Bolsonaro a minha campanha de 2018 o nosso partido PSL em 2002 não tinha candidato a governador não tinha candidato a senador tinha um candidato a deputado federal que foi eleito o delegado Pablo e uns 18 candidatos a deputados estaduais coligados com mais dois outros partidos PTB e o PHS então a gente não tinha digamos assim padrinho ou guarda-chuva ou suporte superior o nosso suporte superior era o Bolsonaro nossa finalidade era eleger o Bolsonaro não fui eleito mas fiquei muito feliz porque nós elegemos o Bolsonaro e conseguimos eleger dois deputados também e também tive um resultado bom dentro da minha realidade então nossa o Bolsonaro foi eleito pra mim tô muito tô até hoje muito feliz e vamos ver esse ano se for a vontade do povo a vontade das urnas se for como é que se diz assim o resultado desse trabalho que o Bolsonaro vem fazendo que a gente possa conseguir iniciar um trabalho político agora agora no âmbito da Câmara Municipal de Manaus vamos lá vou procurar aqui lendo as mensagens a Elisângela Pereira eu acompanhei Major para sua candidatura até eu votei para o senhor quando o senhor vem na boca do Acre pretendo ir em breve Teixeira Santos boa noite seja bem vindo tá com a gente ali no Facebook tá vendo as mensagens aqui do outro Facebook o Stine Medeiros tá perguntando aqui e como o professor era Caxias Ana Amélia você não pretende mais voltar para o Rio Rio de Janeiro agora só final do ano Natal e Ano Novo e olha lá agora o foco agora é a eleição eu vou fazer o concurso da Escola de Comunidade do Estado Maior agora do Exército né tô me preparando estudando também concurso difícil já fiz uma vez fiz em 2018 me preparei porque eu me preparei em 2018 eu acho até que eu fui muito bem e esse ano eu pretendo ir melhor o Stine Medeiros essa situação da postura resposta do presidente é verdade meus familiares mesmo questionando isso aí eu tentei explicar isso devido já ter passado pelo Exército Brasileiro quem foi militar sabe quem foi militar sabe o Valtemberg tá com a gente aqui tamo junto o Major fechado com o Bolsonaro fechados com o Bolsonaro também vamos ver aqui no Instagram putz vila já tô com 34 pra 35 minutos vou fazer o encerramento que eu é o João Neto tá falando é porque tem laranja podre no meio dele e vai vencer aliás todos nós Diogo Fernandes vou fazer o encerramento aqui Isaac meu amigo Isaac grande abraço também grande abraço Ruz estamos na torcida por sua eleição Isaac meu amigo engenheiro engenheiro formado pelo IME turma de 2006 um grande abraço pra você também já é Major né também né Isaac tá com a gente aí também ou deu baixa não sei né tanta gente tô brincando apesar que é não a turma de 2006 saiu agora né primeira leva né acho que a Bianca tava pra sair acho que a turma de 2006 começou a sair Major agora né bom pessoal como vocês sabem eu não gosto de me esticar hoje aqui eu já tô com uns 35 minutos eu gosto de falar em torno de meia hora vai ter outras oportunidades falei bastante hoje aqui e a gente prossegue nas próximas conversas né nas próximas lives então um abraço a todos fiquem com Deus uma boa noite um bom início de semana e vou fazer o encerramento aqui